Fala de emprestar credibilidade, eu acho que tem um ponto que é como é que as marcas podem se apropriar desse conteúdo e garantir que elas estejam dando continuidade nessa estratégia de comunicação. Quando você cita casos de inovação ou de experiências que estão sendo feitas pelas marcas dentro de programas ou de produtos específicos da Globo, no teu olhar de quem está construindo esse produto, o que você tem a dizer para a marca é dizer, olha, vamos experimentar o que juntos? Porque às vezes também esse é um momento de, eu acho que só quem não tem dúvida é quem está comprando conteúdo. Você vai lá, você está com o controle celular ou o browser na mão e você está selecionando o que quer assistir. Mas nos bastidores e nesse tipo de diálogo que a gente tem aqui dentro da indústria, tem toda essa nova definição de como me aproprio ou como eu aproveito essa oportunidade e me posiciono ali dentro. Então, sendo uma pessoa que está construindo essa ideia e essa oferta, quais são os caminhos de oportunidade que você enxerga para que as marcas consigam fazer essa apropriação? Tem presença de merchan? Tem presença de intervalo? Você falou, não pode ser só o pre-roll. Não pode ser só o pre-roll, mas onde é que isso está? Quais são as coisas legais para você testar hoje? Tá bom. Eu acho que a mensagem é assim, a Globo está um. A Globo é off? Não, a Globo está um. A Globo é um e off. E a TV está um. O dispositivo TV está um. Então, isso abre muitos caminhos. A gente está agora com o Beta rodando que a gente faz uma entrega pensando num volume de impressões e que a gente fala de entrega de mensagem em vídeo no conteúdo da Globo independente do dispositivo e da opção de consumo, se isso foi linear ou não. E a gente vai medir o resultado para a marca. Essa é uma forma diferente de se olhar para falar, olha, vamos rodar, eu quero rodar uma campanha que vai ser neste programa especificamente. Nesse horário, a gente está pensando, tá bom, com o GRP, vamos medir isso aqui e vamos fazer um pre-roll no Globoplay e um pre-roll, enfim, no G-Show. A gente está indo para um caminho. Não, vamos... Quais são os atributos de marcas que querem ser construídos? Como que a gente pode tentar ampliar esses atributos? E com que público você quer falar? E aí, do lado de cá, nós estamos preparados para conseguir falar com aquele público, permitir que se conte histórias diferentes e que dê continuidade nessa conversa, mas sem necessariamente indicar em qual programa isso vai acontecer. A gente faz esse trabalho do lado de cá para garantir que o público que recebeu a mensagem era o público esperado e que a gente conseguiu dar sequência na contação de história, né, vamos chamar assim. E a gente vai medir esse resultado integrado. E aí vai dizer, olha, mas isso aqui foi gerado dentro do pre-roll do Globoplay ou foi gerado no break, enfim, do jornal? Não sei, porque está junto. A gente falou com aquele público naquele momento e está tudo junto. Esse é o caminho que a gente está indo. Enfim, a gente tem... Vai rodar um beta agora. Estamos falando com as pessoas para a gente começar a rodar. Esse tipo de construção é o que a gente vai fazer, porque tem aqui também um aprendizado dessas métricas novas e de como a gente faz, como o mercado como um todo vai enxergar, né, tanto nós quanto os anunciantes. Então, mas esse é o caminho que a gente está seguindo. Cada vez mais, assim, é como a gente fala com o vídeo, que aí está emprestada essa credibilidade do conteúdo, como que a gente pode se apropriar, enfim, dos talentos que participam para poder ajudar e fazer essa entrega de mensagem. Enfim, obviamente, isso requer um pouco mais de tempo, tem que ser planejado. Não dá para fazer tudo, porque a gente vai mandar para a vitória. Mas isso tem sido cada vez mais... A gente tem visto cada vez mais uma abertura para a gente testar e criar modelos e fazer funcionar melhor. Então, eu acho que a mensagem é essa, assim, né? A Globo está on, assim, o dispositivo TV está on. Então, não dá para a gente pensar mais como ele em off. Ele tem que ser... Vamos pensar on e off. E vamos pensar no vídeo, que no fundo é o que entrega a experiência, né? Se ele é consumido na TV, se ele é consumido no celular. Não importa tanto, né? Porque ali, aquele momento foi o momento mais adequado e escolhido para que o consumidor consumisse aquele conteúdo. Então, a gente tem uma oportunidade gigante de construir essa história. É isso que a gente vem fazendo, né? A gente vai criar esses formatos, mas cada vez menos a gente vai falar sobre pre-roll, sobre post-roll, sobre entregas e off-ordai, forma de entrega. Isso tudo vai estar, vamos dizer, na cozinha para fazer que aquela entrega funcione, aquela audiência, com aquelas mensagens, com histórias diferentes, e que, no fim das contas, o consumidor saia feliz e tenha tido uma boa experiência, mas também a gente tenha entregue os resultados para as marcas.